Olha só, um miliciano morreu e dois ficaram presos depois de um confronto com a polícia. Isso aconteceu em Seropédica, na Baixada Fluminense. Os agentes da Draco e da Polícia Rodoviária Federal montaram uma ação conjunta para combater esse grupo criminoso. Tem milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É briga de traficantes saindo da Zona Norte para tentar tomar ponto de miliciano na Zona Oeste. E agora a gente traz essa informação de miliciano também. Na Baixada Fluminense foi em Seropédica. Vamos ver a reportagem do Lúcio Castro. Nas redes sociais, os milicianos eram ousados. Exibiam um grande poder de fogo. E ostentavam domínio de territórios. Os vídeos fazem referência à tropa do Tubarão, uma milícia chefiada por Tauã de Oliveira Francisco. Que atua na Baixada Fluminense. Uma força-tarefa montada pela Draco, pela Subsecretaria de Inteligência. E com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, localizou e prendeu integrantes do grupo criminoso. A Draco repassou dados de inteligência que davam conta dos veículos que são utilizados pela quadrilha do Tubarão, miliciano lá da região de Seropédica, a Polícia Rodoviária Federal. As equipes da PRF, então, passaram a procurar esses veículos na via pública, na BR que tangencia aquelas localidades. E logrou encontrar um dos carros apontados aqui pela delegacia. Na abordagem, houve uma troca de tiros. Os elementos, os três elementos que estavam no veículo, dispararam contra as equipes da PRF. Foram baleados. Um deles morreu no local. Outros dois foram socorridos e estão hospitalizados sob custódia da polícia. Os criminosos baleados e presos foram identificados como Anderson Padilha da Silva e Afonso Augusto Lomboni dos Anjos. Eles permanecem sob escolta policial no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O outro criminoso que morreu ainda no local é Douglas Maciel Gomes. Com o bando, foram encontradas armas, munições, celulares e um carro roubado. As investigações revelam que a milícia era considerada uma das mais perigosas da Baixada Fluminense. Os criminosos extorquiam moradores e comerciantes. Com o dinheiro, eles financiavam uma guerra para impedir o avanço de bandos rivais. Denúncias anônimas e informações levantadas pelos serviços de inteligência permitiram o planejamento da ação. Na semana passada, um comparsa já havia sido capturado. Os presos em Seropédica vão responder pelos crimes de constituição de milícia privada, porte legal de arma de fogo, tentativa de homicídio e receptação e adulteração de veículo. A DRACO, a Polícia Civil e a Polícia como um todo, continua monitorando essas quadrilhas que assolam o nosso Estado com a finalidade de desarticular por completo e definitivo essas organizações criminosas. Vale ressaltar o nosso apelo à população que é diretamente atingida pela ação desses marginais que procurem a sede da DRACO ou liguem para a delegacia ou para o Disque Denúncia. Essas informações são mantidas em sigilo e são valiosas para que cruzemos com as investigações em andamento aqui da delegacia. Obrigado. Obrigado.